Olá seja muito bem-vindo hoje compartilhando os perfumes usados da semana tem esmalte então espero muito que você goste desse vídeo tá sendo feito com muito carinho e bora lá e a semana contemplou dias de sol eu acredito que boa parte do Brasil tá sendo assim né calor em algumas partes na verdade em algumas regiões está chovendo um pouquinho mas o nordeste realmente tá bem que eu usei de tudo um pouco algumas fragrâncias eu usei em casa porque eu tava com uma saudade e também faz parte daquele projeto secando o frasco então vamos lá vamos começar com as fragrâncias mais leves que sinceramente foram predominantes tá o primeiro que eu quero trazer aqui é o ecos frescor de moça da Natura um perfume que há muito tempo eu desejava ter na coleção e aí quando consegui assim amei demais por isso que muitas pessoas elogiam uma friança confortável elegante delicada romântica se você não conhece o ecos frescor de moça vale muito a pena eu vai fome que vez ou outra desaparece some mas aparece também no catálogo então é uma excelente oportunidade para você ter algo mais suave mais delicado mas segundo a pele digamos assim no botão de formações vou deixar o link do espaço do leandro que é o consultor da natura que é o nosso parceiro aqui no canal e também o nosso cupom de desconto que é o alquimia janeiro referente justamente a esse mês tá então vale muito a pena você aproveitar e aí adquirir os seus produtos por um preço bem convidativo bem bacana bom outro perfume que também usei e na verdade já está quase no fim é esse aqui o pele é um perfume bem segundo a pele eu até brinquei no instagram que ele é que perfume sempre foi porque a fragrância é muito intimista muito delicada zero açúcar então se você deseja algo super confortável esse é o perfume tá eu adquiri na época nas lojas americanas no site chegou certinho então amei tá quase acabando olha e quando acabar eu vou mandar para o meu amigo é betoledo do instagram e do canal tem cheiro de que ponto adn ele recebe frascos vazios de perfume então se você tá aí com alguns frascos parados vazios então se perguntando poxa o que que eu vou fazer será que eu vou jogar fora olha super indico você entrar em contato com o eber porque ele recebe esses frascos e aí você pode combinar o frete tudo certinho tá então vou deixar na descrição para você te contar é uma forma até de reciclar né e um detalhe ele não revende esses frascos aí não vai utilizar para colocar perfume revender não ele realmente coleciona ele tem relíquias ele tem frascos antigos da avó então se você tem frascos de perfume vazio entre em contato com o eber que você vai fazer um excelente negócio tá bom outro perfume que usei e na verdade ele acabou esse aqui sérgio lutanzo fável com ele tem uma nota de gengibre fabulosa enfatiza esse lado de chá da tarde aquele famoso chá inglês sabe é um perfume gostoso é um perfume agradável para conversar tem resenha dele aqui no canal e o decan acabou maracujá brasil o maracujá e é baunilha olha só já desceu olha a cor desse líquido bem é uma combinação mais do que fabulosa baunilha e maracujá ou seja tem aquela percepção doce frutada então se você gosta de baracujá e ama baunilha você vai com certeza se deliciar com essa fragrância aqui muito gostoso ele não tem um desempenho tão alto assim mas acredite a sensação é gostosa é confortável e ele é doce é gourmand ela é gostativa então ela traz essa ideia sabe de algo suculento enfim então vale muito a pena se você for formiguinha de plantão é um problema que eu não indico para dias muito quentes porque esse lado mais doce é bem reforçado mas se você está em casa descansando tá assim para usar outro perfume que fez companhia é uma fragrância que logo logo vai ter resenha aqui no canal eu me refiro essa aqui da mapa fã o monami la sirene ou minha amiga sereia ele foi lançado no dia das crianças e traz à tona esse lado lúdico da fantasia do amigo imaginário da sereia é um perfume super gostoso leve ao miscarado zero açúcar e traz pelo menos na minha pele um toque assabonetado mas muito tranquilo de usar tá perfume que vai agradar e muitos adultos loja também as crianças né uma fragrância que você pode aplicar tanto no corpo quanto nos cabelos não tem nada que vá te prejudicar porque é vegano livre de substâncias toques ou seja é aquele perfume do bem literalmente então breve vai ter resenha dele e eu falo mais a respeito e a mapa foi uma marca que eu super indico e tem resenha aqui no canal a respeito tá outro perfume que também usei essa semana quer dizer no caso no final de semana o carro da cartier um perfume luminoso solar um escarado floral também e aquele perfume que dá para você usar no seu trabalho no encontro romântico numa reunião não vai ser confortável literalmente não é invasiva então sabe aqueles dias que a gente deseja algo mais leve mais sutil esse aqui pelo menos na minha pele ele se comporta dessa forma pode ser que na sua mude um pouquinho mas pelo menos o carro ele é um perfume que traz para mim uma agradabilidade muito alta já tem resenha dele aqui no canal vou deixar no box informações o link tá vamos aqui para um outro perfume esse aqui ó estilo lauda o with elixir esse perfume tem uma novidade aqui a primeira vez que usei ele traz a tona esse floral frutado ele tem eu não sei as notas dessa fragrância tá eu não sei mas ele tem um lado que me remete muito a lixa eu não sei se tem lixa aqui mas ele traz aquele do sol muito leve muito suave até então ele não é aquele frutado adocicado que muitas vezes você usa e começa a enjoar não ele aqui muito sutil nesse aspecto e eu vejo assim que esse lixe traz muito essa ideia né da intensidade mas esse perfume que ele é muito tranquilo e usa muito leve um floral frutado assim super tranquilinho bem e boa logo vai ter resenha dele aqui no canal vamos aqui para os intensos eu usei o rubi da água de cheiro que olha tá descendo tá aqui logo logo com a minha espécie na verdade eu acredito que eu nem vou secar literalmente o frasco porque eu vou doar para o everton levo né como eu falei anteriormente ele coleciona ele recebe frascos vazios então eu acredito que eu até vou deixar um pouco porque ele não conhece essa linha das pedras preciosas então acredito que eu até vou parar aqui e dá pra ele esse aqui porque é uma forma também dele usar senti fazer as resenhas também então é velho você já tem um frasco aqui tá é um perfume que traz à tona um lado frutado especiado amadeirado picante já tem resenha dele aqui no canal e eu trago muito essa ideia ele enfatiza muito um lado sensual marcante noturno invernal é uma delícia e eu não conhecia os outros tá mas o rubi vale muito a pena se você gosta desse desse caminho tá do amadeirado especiado picante falando em fragrâncias marcantes sensuais eu usei também o amor amor da caixarrel um perfume que na minha opinião é tudo isso e muito mais é romântico é delicado e olha que frasco fofinho parece uma miniatura mais 30 ml já tem resenha dele aqui no canal e esse perfume é inspirado na rosa vermelha ele é um perfume super envolvente uma folha gostosa é um clássico super moderno então se você não conhece o amor amor vale super a pena e não foi descontinuado você vai encontrar na na cia na reine na rei acho ela então sinta e depois me conta você acha tá bom usei também o descontinuado da natura o ilia dual quem não conhece eu sei que muita gente tem saudade algumas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer eu vejo que o ilia dual é ele é um perfume juntamente com ilia secreto as duas essas fragrâncias digamos assim mais ousadas da natura até então olha o poder desse frasco traz uma nota de couro fascinante mas é um couro acalmoçado ou seja macio confortável gostoso uma fragrância sexy uma fragrância noturna um perfume que marca a presença olha isso aqui já é backup tá o gt é muito bom esse perfume é muito bom ele e o ilia secreto na minha opinião sabe assim os top top da natura ele é muito bom tem resenha vou deixar em boas informações o link tá se você gosta de nota de cor olha com certeza você iria amar muito bom deixa eu ver aqui outro perfume que também usei jardim de graça o que falar desse perfume primeiro que é uma delícia confortável é floral é fresco e enfatiza muito aquelas colônias de época né que não tinha borrifador então você tem que aplicar é colocar aqui um pouquinho tá vendo e aí você fazer isso aqui ó uma coisa assim um momento bem nostálgico literalmente né tem resenha também dele aqui no canal uma fragrância gostosa leve fresca em floral branco incrível super romântico é aquele perfume com cheiro de perfume sabe é muito bom muito bom mesmo e por fim eu usei esse aqui na live e realizei com meu amigo é betoledo do canal e do instagram tem cheiro de que sei que o de bergamota de uma lona e também tem resenha dele aqui no canal tá combinação mais do que perfeita a madeira da bergamota e do cítrico do floral então é uma junção incrível gostosa compartilhável se você não conhece eu recomendo esse perfume muito é um perfume que vale muito a pena elegante sofisticado traz à tona realmente essa sensação de bem-estar o de bergamot da john malone bem estes foram os perfumes eu acredito que eu não esqueci nenhum e agora vamos para o esmalte da semana que vem da impala e no caso esse aqui foco no bem-estar foram duas camadas ele é um rosa meio é um rosa meio melissa meu chiclete sabe aquele rosa delicado então tá aqui o rosa da impala o foco no bem-estar foram duas camadas e o esmalte quer dizer o esmalte não meu Deus e o batom que eu tô usando que já é pediram né que eu também compartilhasse esse aqui da natura o batom labial outra quer 24 horas uma chove aqui tem nome não tem e na verdade esse um daqui esse batom foi daquela linha é uma somos não teve aquele lançamento do perfume pois bem esse é o batom que na época eu comprei por conta da minha amiga a lei é do perfumando nordeste porque ela falou a respeito desse batom e eu achei maravilhoso uma cor muito bonita o vermelho é muito bom vermelho bem intenso eu amo batom vermelho então eu achei a única único defeito desse pato é porque ele transfere então você não pode beber nada comer nada porque o batom vai junto mas em todo o caso eu acho que é uma cor muito bonita vale muito a pena você conhecer tá eu gosto muito dos batons da natura curto demais bem estes foram os perfumes usados espero que você tenha gostado deixe aí no comentário se você usou perfume qual foi o destaque da semana se você pintou a unha qual foi a cor escolhida e se você gosta dos batons da natura não 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 E aí